Quando recebi o convite para estar vindo aqui em Osasco, para estar apresentando a experiência do movimento, eu estava na França, junto com a delegação de mais cinco catadores aqui do Brasil. Fomos convidados pela Fundação France Liberté para estarmos apoiando as iniciativas de economia solidária que a Fundação France Liberté tem buscado desenvolver lá na França. E também em outras atividades que a Fundação tem mediado junto aos consócios, vou dizer consócios, porque lá na França também, as prefeituras se unem em torno da gestão dos resíduos sólidos e outras iniciativas. Tem um nome esquisito lá, não sei dizer, mas vou chamar de consórcio porque tem um modelo parecido de consórcio. Porque esse convite foi... Essa cooperação entre o Brasil e a França já acontece há três anos, e agora, no último ano, isso tem sido mais fortalecido por conta do acordo que a presidenta Dilma firmou lá com o presidente da França. Então, essa troca está sendo mais constante agora. E fomos não só dar essa assessoria, como o pessoal da Fundação costuma dizer, a nossa visita lá, essa assessoria, essa questão da economia solidária, mas também fomos convidados a dar uma assessoria às prefeituras de três consórcios na França na questão dos resíduos sólidos. É interessante, quando a gente visita, começa a conhecer outras experiências de resíduos sólidos, a gente começa a perceber, conhecer outras experiências, começa a perceber que é uma problemática do mundo inteiro, essa questão da geração de emprego e renda. Vocês sabem que a França, na verdade, a Europa inteira, está passando por uma crise muito séria. muito séria mesmo. E, na França, há muitos desempregados, há muitos imigrantes ilegais, há muita gente na rua catando. Só que, na França, diferente do Brasil, geralmente, os catadores lá, eles catam objetos. Não catam material reciclável, catam objetos. E eles têm essa atividade na França há mais de 800 anos. Nós não sabíamos, fomos conversar com os catadores lá, os bifãs, como são chamados, e a gente descobriu que eles já têm esse trabalho há mais de 800 anos lá na França. E que, nos últimos 200 anos, essa atividade dos catadores, ela foi, aos poucos, foi sumindo. Então, um catador, contando para a gente, ele falando que, lá na França, há mais de 800 anos, eles coletavam que as pessoas jogavam fora, mas jogavam pelas janelas da casa, juntavam o cesto de lixo ali e jogavam lá no meio da rua. E aí, com esse problema, começou a haver uma série de transtornos. Então, esses catadores foram contratados pela prefeitura e, às vezes, pelos próprios moradores para estar coletando esse material e levando para um lixão. Então, eles usavam lá os meios de transporte, desde lá, carrinho, os cavalos lá, e levavam esses materiais para o lixão. Era tudo descartado. Com o passar do tempo, eles perceberam que poderiam reaproveitar o material orgânico e os objetos que já vinham recuperando. Então, eles passaram a pegar a parte orgânica do lixo e vender para os agricultores. Na França, a agricultura lá é uma atividade ainda muito forte. E eles começaram a vender esses materiais essa parte orgânica para fazer adubo para os agricultores. E continuaram reaproveitando os objetos e vendendo para as outras pessoas que se interessavam. Só que, com o tempo, o lixão foi tomando tamanha proporção que eles começaram a queimar os lixões. meteram fogo lá e começaram a queimar, e abriu outros lixões. E começou a haver uma série de problemas, uma série de problemas de saúde, etc., devido à queima. Então, na época, não sei precisar quando, na época, a prefeitura proibiu o trabalho de catação. Proibiu o trabalho de catação e começou a fazer a gestão dos resíduos lá na França. E proibiram o trabalho dos catadores também. Então, eles não poderiam mais estar coletando a parte orgânica, só coletar a parte de objetos. E, com o passar dos anos, foram entrando as incineradoras, foram entrando as empresas, e, aos poucos, o trabalho de catação que os catadores tinham lá foi sumindo, foi desaparecendo. De forma que, agora, esse trabalho de catação, que nunca acabou, só tinha, de certa forma, diminuído as atividades, está voltando com muita força na França por causa do desemprego e por causa dessa imigração. Só que, competir com as empresas de inceneração, as coletoras de lixo, com a legislação que proíbe lá, se pegarem você coletando material, você é multado. Acho que é 500 euros a multa. Você fica catando objetos lá na lixeira. Mas, os bifãs, os catadores, continuam coletando. Pode até passar a foto, Davi. Os bifãs continuam coletando. Os catadores continuavam coletando. Continuavam coletando. e vendendo. Então, a gente visitou também. Vou mostrar as fotos aí. Visitamos também essa feira dos catadores, que seria mais ou menos como uma 25 de março, onde eles esticam os tapetes lá no chão e os vendedores lá vendem de tudo o que acham no lixo. Desde celular até TV, daquelas grandes. Tem de tudo o que você imaginar. Tudo jogado fora. Nossa visita lá teve essa característica de articulação política, porque o movimento nacional, a nível internacional, tem feito essa articulação com os catadores de toda a América Latina, América do Sul, com a Índia, com a China, com a África, não é, Dudu? Com a África. Estamos fazendo essa rede de articulação e essa visita também tem esse carácter político de fortalecimento dos catadores lá, que têm sofrido diversas represárias devido a essa atividade. Essa aí é a feira que eu estava te falando. Ali tem um monte de catador, de imigrantes, todo mundo ali é pobre, é rico, todos os níveis sociais vão ali comprar dos bifãs, porque é uma coisa histórica, é uma tradição. Então, assim, é uma tradição. Eles estarem vendendo e todas as classes estão indo comprar. É muito interessante. Você vê lá, tem de tudo, você nem imagina, gente. E é bastante interessante. E isso ali, esse beco, foi uma alternativa que eles encontraram, porque em espaços que até então eram autorizados para eles estarem vendendo, eles foram proibidos. E aí buscaram essa alternativa nesse beco, que tem, na data, tem uns 500 metros. E no fim dele, tem mais uma outra avenida, que tem muita gente também vendendo produtos achados no lixo e produtos da China também, entre outros móveis. Tem uma avenida ali que só tem vários móveis que o pessoal vende na avenida. É gigantesco, gente. Pode passar, Davi.